Dudu levanta a taça e o Palmeiras comemora. O que existe por trás de um time campeão? Cobrança? Irreverência? Sinceridade? O esporte espetacular teve acesso a imagens exclusivas da campanha do nono título brasileiro do Palmeiras. Histórias inéditas, bastidores da comemoração no vestiário depois da vitória que garantiu a taça. Mas, para chegar até aqui, o caminho foi bem longo. 14 de maio de 2016, primeira rodada. Esses foram os primeiros passos dos palmeirenses. São caras novas, como a de Tietê e do lateral Fabiano, que seria o autor do gol do Tietê. No aquecimento, a brincadeira foi a mesma nas 37 rodadas. Quem não dominava, tomava peteleco no ouvido. Você via que você tinha o prazer de ir para o treino. No Santos também, todo time que eu acompanho assim. Quem não domina, toma peteleco. Para ver os seus amigos. O Atlético Paranaense, na estreia, pôs o time logo na liderança. Posição em que ficaria por outras 28 rodadas no campeonato. O alto astral e o entrosamento do grupo aumentaram depois da chegada do zagueiro colombiano, Jérrimino. A gente precisava desse título, a torcida também precisava, até para o Palmeiras mesmo tirar esse peso de 22 anos sem conquistar o brasileiro. A vitória por 1 a 0 acabou com a espera. Depois do jogo, festa e fotos com a taça. E muitos abraços entre os jogadores e até entre as crianças. O presidente Paulo Nobre rezou ajoelhado. Comprometimento, alegria, desenhos e lágrimas. Os combustíveis do Palmeiras, na histórica campanha do Brasileirão 2016. Os combustíveis do Palmeiras, na histórica campanha do Brasileiro, na histórica campanha do Brasileiro.